O NOITE SANTA Ó noite santa, as estrelas estão brilhando reluzentes. É a noite do nascimento do querido Salvador. Há muito tempo o mundo estava sendo consumido em pecado e erro. Até que ele apareceu e a alma sentiu seu valor. Uma sensação de esperança. O mundo cansado se alegrou porque ali rompeu uma nova e gloriosa alvorada. Caia de joelhos. Ó, escute as vozes dos anjos. Ó noite divina. A noite em que Cristo nasceu. Ó noite divina. Ó noite. Ó noite divina. Verdadeiramente ele nos ensinou a amar uns aos outros. Sua lei é amor. E seu evangelho é paz. Correntes ele quebrará, pois o escravo é nosso irmão. E em seu nome toda a opressão cessará. Doces hinos de alegria erguemos em couro agradecidos. Que tudo em nós louve seu santo nome. Caia de joelhos. Ó, escute as vozes dos anjos. Ó noite divina. Ó noite em que Cristo nasceu. Ó noite divina. Ó noite em que Cristo nasceu. 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 Ó noite divina. Divine, oh light, oh light divine Truly he taught us to love one another His love is love and his God's will is peace Chains shall be break for the slave is our brother And in his name all oppression shall cease Sweet streams of wisdom, faithful lovers, gracing And all these women's praise be glorified And all these women's praise Divine, oh light divine Divine, oh light, oh light divine 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 Divine, oh light divine And all these women's praise be glorified And all these women's praise be glorified